E aí galera, em 2014 eu e o Rafael Rocha fizemos um projeto que era o projeto Versus que a gente fazia um protótipo de jogo cada um por mês, né? E aí a gente foi fazendo um jogo por mês, aquela loucura, saiu muita ideia maneira, muita ideia lixo também mas a gente reclamava que a gente tinha que sempre criar um jogo e no outro mês a gente já tinha que parar de mexer nele porque a gente tinha que trabalhar em outro e nunca que desenvolvia aquilo, né? Então a gente ficou com um monte de inícios de jogos, né? Dali eu só levei dois jogos pra frente, foi o Brigada dos Quatro, que eu lancei de pouco tempo e o Em Busca de um Lar, que eu já redigi e já editei ele todo em inglês, mas nada em português mas assim, nesse tempo que eu fiquei trabalhando em mais edições de pulse e outros jogos, né? igual fazendo sol vermelho pra frente eu fiquei pensando, pô, eu sinto falta daquilo eu sinto falta de experimentar as ideias malucas que a gente vai tendo, né? E aí eu tive essa ideia de testar uma nova plataforma que é o Padrim que é tipo um Patreon brasileiro, mas nenhum sistema no Brasil ainda conseguiu fazer o pagamento por post, né? igual é o Patreon gringo então o Padrim, ele funciona com o pagamento por mês então eu vou fazer um projeto novo, né? o Criando Jogos com Encho ou Criando Rascunhos Jogáveis com Encho esse termo, Rascunhos Jogáveis, que foi cunhado aí na comunidade de BR dos desenvolvedores de jogos que é basicamente aquele protótipo, né? a ideia de fazer um tipo de projeto como esse usando a comunidade pra financiar esse tipo de trabalho é que eu não preciso me preocupar se o meu jogo vai ser bom saca? a ideia é eu testar, experimentar qualquer tipo de loucura e nem que seja pra mim usar os jogos vão ser todos abertos então se você quer fazer seu jogo e você precisa de alguma ideia ou você precisa aprender como é que é o processo de criar jogos tem muita gente iniciante querendo dicas e tal eu vou documentar tudo que eu estiver fazendo, né? pra galera que tá colocando mais grana eu vou até liberar a minha pasta do Drive com os arquivos que eu for produzindo de cada um dos jogos e é isso padrim.com.br barra encho e lá eu vou colocar os meus projetos se você quiser se tornar um padrinho do encho você vai lá e coloca quanta grana você quiser e aí eu vou fazendo projetos malucos conforme for tendo criatividade na verdade desde que acabou o Versus eu tenho um milhão de ideias que estão só esperando o outro momento no Versus ainda tiveram várias ideias que eu não consegui colocar a tempo antes da gente cancelar o projeto então eu vou fazer num ritmo bem menor que o Versus, né? apesar de como o sistema obriga a galera a pagar mensalmente mas não vão sair jogos mensalmente já é um aviso considere isso antes de você colocar a grana se você quiser colocar a grana porque se você não colocar a grana você vai ter acesso aos jogos do mesmo jeito é só se você realmente quiser apoiar esse projeto que eu conto com o seu dinheiro pra ajudar nesse projeto maluco e é isso galera só um papo com você pra ver quem que vai seguir comigo nessa nova empreitada mais uma ideia maluca e espero que renda bons frutos não só pra mim e quem sabe eu publico algum desses jogos do futuro mas também pra galera que tá acompanhando que tá começando e que precisa de mais ideias ou que busca por coisas diferentes e eu espero que eu até empolgue mais gente a fazer coisas do tipo então é isso galera padrim.com.br barra enxo já tá no ar e se você quiser se tornar o padrinho será muito bem-vindo e eu já agradeço de antemão valeu!